A Sintra acordou sob um sol forte que em muito amenizou as baixas temperaturas de um fim de semana de inverno. Imagens que ficam na memória. A luta sentiu-se e viveu-se quase o primeiro ao último troço. Imagens repetidas pelas gerações seguintes. Imagens que mostram a paixão dos ralis em Portugal. E Armando Ramos, Paulo Neto. Imagens de um rali que desapareceu no tempo, mas nem por isso caiu no esquecimento. Chega de palavras neste preâmbulo. Vamos às imagens. Eu não vim aqui para andar devagar, não é? Mas estou com um bocado de receio porque isto escorrega, que é uma mentira. E o Madrid é 5 a fundo, 10. Entre o lote de inscritos, muitos eram os que estavam ansiosos por voltar a percorrer as estradas deste rali. Com 14 anos, recordo-me de vir sozinho de comboio e a apanhá-lo na estação de Cacho de Ré. Vinha de comboio para Sintra. Tinha que atravessar Sintra inteira para ir para a zona da pena que agora vamos fazer. E passava ali uma noite a ver os carros em prova e depois regressava, com o ar mais feliz do mundo e a sonhar imenso. Como é que a família reagia também a isso? Com aquela calma de quem estava a gerar um maluquinho por automóveis. A prova fez parte do imaginário de diversos pilotos que se lembram como se fosse ontem, de quando o tornaram numa realidade de adulto. Inverno, um rali de ruiva e vida, quando os hidro-NAX perderam muito tempo devido a um furo. Foi um rali de iniciados que eu fiz em 1970, com o meu Fiat 850 especial e para brindar logo na terceira curva que apetei. Quando eu fiz a primeira vez este rali, talvez em 73, acho que foi em 73, senti-me, sei lá, como o rei do mundo, quase. E quando era pequenino então vinha ver o rali? Claro que vinha ver o rali. Onde é que ia? Ia normalmente sempre para o fundo da peninha, porque ia com o meu pai e o meu pai não era muito dado esta história do rali. Ainda não é hoje, eu tenho um pai vivo e a mãe. Hoje é diferente. Os ralis deixaram de encantar Sintra, Cascais, Trilmafra. Mas mesmo os jovens pilotos que nunca tiveram contacto com esta prova têm o desejo de a fazer. Parte de um regresso com a história, há também a vertente comercial, já que alguns dos maiores investidores estão na capital. Assim, as presenças não são só por motivos desportivos. Mas também ao nível comercial, pela exposição mediática que este evento vai ter, ser uma zona muito povoada, como é aqui a zona da Grande Lisboa, acho que era fundamental estarmos presentes e também no final do ano dar um miminho aos nossos patrocinadores de estar num evento desta envergadura. Rui Madeira e Miguel Duarte cumpriram um som antigo. Quando eu comecei a correr em 89, neste fórum de Marbelha, o Miguel acompanhava-me já antes disso, das brincadeiras, com o carro da mãe, com o carro do pai. E quando eu comecei a correr em 89, neste fórum de Marbelha, antes disso, acompanhava-me muito a andar a treinar, ou íamos para a Justiça, ou íamos para a Sintra, íamos para os vários lados. Nunca se tinha proporcionado esta hipótese de ele poder ser um bom navegador. Obrigado ao Rui por conseguirmos fazer Sintra, que para mim é muito emblemático. Foi ali que eu comecei com ele, as nossas primeiras notas, tudo, e ele é o meu campeão. Muitas histórias num novo recomeço da história das camélias.